E aí gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje dá início a nova série do canal Há muito tempo eu tava querendo já criar uma série pro canal, tipo, algo que eu tivesse vários vídeos pra incrementar essa série E até hoje, até um tempo atrás na verdade, até uns dias atrás, eu não tinha tido assim, ideia do que eu poderia fazer Até que eu percebi que eu tenho muita coisa assim que eu gosto de chegar e indicar pra vocês, sabe? E como eu ficava pensando assim, como é que eu vou pôr isso em uma série? Tipo, não tem o que eu fazer E eu pensei, e a nova série do canal vai se chamar, a nova série, a primeira do canal na verdade vai se chamar Hashtag eu te recomendo, vai ser falado sobre todos os tipos de assuntos, sabe? Tipo, ah, eu te recomendo, eu não leio muito livro, mas digamos que acontece um milagre, né? Vai Ah, eu te recomendo você ler um livro, é, hashtag eu te recomendo você comprar esse batom porque é muito barato E dá um efeito que você quer, sei lá, que tá na moda Eu te recomendo usar essa máscara do cítico que é muito boa Eu te recomendo comer esse alimento, comprar esse alimento pra quem quer dar o resultado, pra quem... Enfim, eu não sei se vocês estão conseguindo entender, tipo, a ideia que eu quero realmente passar É realmente divulgar, divulgar não, compartilhar, sabe, ideias com vocês É, coisas que eu provei, que eu usei, que eu conheci, que eu gostei e quero repassar Então, esse local, esse tipo de vídeo vai servir para isso Espero muito, muito, muito que a ideia é pra vocês, assim, tenham gostado Vocês tenham sentido, assim, que vai ser legal Eu espero muito, 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 muito que vocês gostem E vamos ao primeiro hashtag, eu te recomendo, do vídeo de hoje Bom, gente, é uma coisa que... Uma coisa que eu tenho usado muito e que eu recomendo bastante pra quem quer um efeito igual Pra quem não tem muita, assim, condição pra poder gastar com esse tipo de coisa Eu não quero gastar esse valor tão alto pra ter esse resultado, sabe Hoje eu trouxe uma dica super, super, super válida, super legal Que eu descobri sozinha De um produtinho super barato Que o efeito é de algo bem caro, né Então... Eu tava atrás de um batom bem com fundo, bem, bem café, sabe Assim, bem marronzinho, bem bonito, bem mate Bem nude, ao mesmo tempo, amarronzado Não quero aquele nude, tipo, o Sissone, sabe, da Darius Aquele algo bem branqueceado Branqueceado Eu queria algo mais marrom E eu encontrei Sim, gente, eu encontrei esse lápis aqui Lápis de boca, tá bom Não é de olho É uma loja chinesa, japonesa, não lembro Que tem aqui na... É perto, assim, de onde eu moro É muita coisa, assim, da China, sabe Tudo baratinho, tudo muito legal Até que eu encontrei esse Eu olhei assim, ó É esse que eu quero É esse aqui E eu vou botar ele aqui na mão pra vocês Não liga, não, que eu acabei de gravar um vídeo anteriormente Eu já tinha feito um swatch de 12 batons Que é o Mascavo e o Marshmallow Tá lá no meu blog, tá bom www.manidrush.com Vai lá ver É... E o tom dele é assim, gente Um marrom maravilhoso Um marrom meio nude Que eu não sei nem descrever essa maravilha E é um tom de batom que eu queria muito Por causa da... né, sobre a Kylie Jenner Os lábios da Kylie Jenner A maquiagem da Kylie Jenner E lá, da Kylie Jenner Assim, sinceramente Eu não sou fã da Kylie Jenner Mas de tanto, 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 tanto Tanto tutorial que eu vi Tanta gente indicando cor de batom Enfim Acabei gostando Pois é Então eu acabei achando legal Aquele tom de maquiagem Tipo, como eu tô hoje Mas eu tô bem mais clima que ela E, gente, comparar assim 20, 30 Até um 80, sei lá Pra você comprar um da MAC Enfim Vale muito a pena Esse batom é da Jasmine Como eu falei O número dele tá aqui É o número 4 Eu passo um balme antes Pode passar um... Qualquer tipo de lip balme Que vocês tenham Eu tenho o da... Maybelline, tá bom Eu uso esse aqui, ó Laranjinha Que o nome dele é o... Sherry Me Ai, eu não sei falar isso Mas, enfim Eu uso esse Tiro o excesso Como eu mostro ali no vídeo Depois eu passo ele Contorno primeiro E passo Aí o que você pode fazer? Você pode, tipo Ah, eu quero aquele... Aquele efeito de lábios maiores Ou o efeito de lábios mais... Ah... Iluminados Assim, no centro, sabe? Você vai passar esse marrom Por todos os seus lábios Tipo E depois você pode vir com um batom Um tom mais claro, tá bom? Por exemplo, eu usei esse da Sisoni Um pouco mais claro E passar aqui no centro E fazer assim Como eu explico também no vídeo Que eu tô mostrando pra vocês Gastando 2 reais Comparado aos 30 e tanto Que eu ia gastar Num próprio batom Bom, mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Da nova série do canal E do novo vídeo Que estreou essa série Digamos assim, né? Eu espero que vocês tenham gostado Da indicação do batom, tá bom? Deixem aí abaixo nos comentários Se vocês gostaram Se vocês já conheciam Se vocês já tinham visto Já usaram Esse... Esse lápis É... Da Sisoni, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de clicar no gostei Se inscrever no canal Um grande super palma Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau